Pessoal, eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês. O Parque Estadual Dois Irmãos será aberto no dia 13 de outubro. Isso mesmo, nós estaremos de portas abertas para receber você e sua família aqui a partir do dia 13 de outubro. Os trabalhos aqui estão a todo vapor. Queremos promover o melhor reencontro seu com esse patrimônio natural e os animais. O processo de reabertura se dará aos poucos. Afinal, lidamos com vidas. Nesse primeiro momento, a visitação será permitida até aqui no Açude. Mas preste atenção, álcool em gel, distanciamento social e máscara são fundamentais. Então, se prepare, venha vivenciar essa experiência com a natureza. Estamos aqui, esperando por você.